Fala galera, beleza? Tô começando mais um vídeo aqui pro canal Se você não é inscrito, tá voando e chegou aqui de paraquedas Já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra eu não perder mais nenhum vídeo E galera, eu sei que eu tava há muito tempo sem gravar vídeo Só aí foi... Nossa, não foi errado o que eu fiz na hora galera Eu... Oxê... Oh, peraí, peraí galera Eu tenho um... Galera... Então galera, desculpa aí né, por ter parado com os vídeos né Mas ó, voltamos com o Pedro E agora ó, pra... Vamos... Vamos voltar com o Pedro Prometo pra vocês que agora vai sair vídeo todo dia no canal Ô galera, não... 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 né... não liga no... no barulho de fundo né Galera, eu não gosto de ficar aqui em silenciador Bora... bora que bora Vou jogar uma partida aqui pra vocês e... Vou treinar mais pra amanhã né Pra amanhã... Galera, eu vou tentar fazer compromisso com vocês Eu vou... Todo dia, às 7h30 vai sair vídeo no canal Pode ser galera Dentro do... dentro do 30 até o 40 Tipo... 7... 7... 30... 7h30, no caso 7h40 Dentro desse horário vai sair vídeo no canal Prometo pra vocês... Tá... Nem que eu tenho que botar no celular e apertar no volume... Mas... Prometo pra vocês que eu vou... 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 Galera, peraí que eu vou fechar a porta aqui, né? Caralho, não tem nem lugar pra ficar do mundo, nem aí atrás, não. Pô, cadê o meu token? Uh, deixa aí nos comentários, tio. Uh, deixa aí nos comentários. Uh, deixa aí nos comentários. Uh, deixa aí nos comentários. Pô, agora que eu não tenho, tô com duas M60, preciso trocar. Uh, deixa aí nos comentários. Não, pra mim, pra mim, pra mim, não é a melhor arma do jogo, mas a melhor arma do jogo. Pô, desculpa aí quem gosta dessa arma, mas ó, pra mim, pra mim mesmo, pra mim... É a fama, sabe? Também a fama não... Sabe? Peraí, peraí. 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 Peraí, galera. Peraí, galera. Peraí. 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 Peraí, salary, điều reorganizarizar meu Deus do que está. Peraí. Peraí Ernestino. Opa. Peraí. Peraí. Peraí, mãe de Rolga. Plein. Peraí. Peraí, mãe. Peraí, mãe de Rolga. Nossa, olha o skin de Starman Muito bonito Da pistola Nem tem Quem sabe Todo mundo já teve, né Olha, não sei que eu meinen 70, 4, 3, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 6, 7, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 11-12-12-12-12-12 Porre alegbe ce é un vacanço O que é isso? Pô galera, tem jogador aí que tá limpando o mapa então, hein? Nobulu tá na partida. Cara, eu queria tanto cair numa ranqueada com o Nobulu. Fazer amizade com ele, já pensou? Nossa! O que é isso? 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 porque eles vão ter que vir olha aí é azul se liga galera bosta o drôni também não é caro bosta Pô, tinha atrás, merda, cara Podia matar essa menina Uma multidona Foi o vídeo, né? Se você gostou, deixa o like Só lembrando que esse vídeo aqui vai sair o quê? Que hora é que é? É, 10h14? Então, deixa eu ver que hora pode sair Galera, 10h20 esse vídeo aqui vai tá no canal Então, galera Valeu Falou Fui